Estou desenhando com os lápis de cor policromos da Faber-Castell. Estou usando algumas cores para ter uma mistura de tonalidades. Os lápis Faber-Castell tem minas que são fáceis de mesclar por igual. Como você vê, eu consigo uniformizar bem. Uma das características deste lápis de cor é que, às vezes, é frustrante quando a mina se solta do lápis. Mas estas minas são bem presas porque são coladas em toda a extensão da madeira do lápis. Então, eu tenho a garantia de que a mina não vai se quebrar ou se soltar quando eu estiver trabalhando. E as cores destes lápis de cor têm a mesma codificação de nome e número usada em todos os outros produtos e linhas artísticas da Faber-Castell. Então, se eu utilizar diferentes técnicas em um mesmo desenho, como neste aqui que eu estou fazendo, e usar uma técnica em cada um destes quadrantes, o número da cor permite que eu use a mesma cor de minas aquareláveis ao Bredor, pastéis e lápis de cor policromos, mantendo a uniformidade das cores. Os pigmentos são muito resistentes à luz e têm uma grande durabilidade. A cor original vai ser mantida por muito tempo.